Ah, você já está inscrito no canal, não? Ah, meu amigo, café de tempo, antes de começar a ver o vídeo, vá lá, se inscreve no canal e dê aquele like com o dedão para cima lá, positivo, para ajudar aqui o Marcão e o Marquinha, é, porque esse canal não existiria se não fosse vocês, por isso eu peço, antes de começar a ver o vídeo, tem que ser agora, porque senão esquece, positivo, se inscreve lá, dê o like com o dedão para cima, para fortalecer nossa amizade cada vez mais, beleza pura? Então, então bora para o vídeo. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova, e aí, tudo bem com vocês por aí, né? Porque comigo, Marquinha, Matilde, Voz de Minuto e o CP5, tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus, e Oncotor, Oncotor aqui em terras francesas, na distrital ou departamental, não sei, 6113 ou 6113, ou simplesmente 6113. É, Oncotor, estamos aí, a Matilde falou o nome da vida aqui, mas já nem sei não, é um nome meio esquisito, hein? É um nome meio esquisito, só eu vendo a plaquinha ali, se tiver alguma placa aqui para falar para vocês. Mas acho que é vilipint, qualquer coisa assim, vilipint. Pronto. São agora 20 horas e 22 minutos, locais, locais, com... Tá o Daniel me ligando. Ó o Daniel, o Daniel tá lá na Lá Junqueira, pra onde que eu vou, deixa eu atender ele aqui. Pois é, o Daniel que me ligou ali, o Daniel me ligou aqui e... Vou me mandar a localização dele, onde é que ele tá lá na Lá Junqueira, no parque seguro lá. Esparreira de uva, tá tudo carregada de uva roxa, tudo carregada. Tem um parquezinho ali, mesmo ali atrás, ali, podia ter parado e pegado uns dois cachos, né? Brincando. Mas tá bonito, tá, viu gente? Nossa, meu Deus, é bonito ver a plantação, né? Mas como ela ia dizendo, então nós estamos aqui já com... Uma hora e 22 minutos de condução. 26 graus, temperatura local. O céu aí com poucas nuvens. Vamos entrar na rotunda aqui agora. E... 144 metros de altitude. Segundo nossa amiga Matiu, de voz de minuto. Média do nosso cara preta, 30.3. Litros a cada 100 quilômetros rodados. 894.5 litros consumidos. E 2.950 quilômetros rodados. Abastecemos a última vez lá em Vitória-Gastens. Já fomos lá na Inglaterra. E descemos de novo. Agora estamos passando aqui por essa rota, a rota de Toulouse, ali pra Barcelona. Positivo. O cara preto tá com volta aí de 15 mil e uns quebrados quilos. O cemitério aqui do lado. Aqui a vila aqui de... Não sei o nome. Não sei o nome da vila. Só sei que é uma vila. Aqui na T61-13. Aqui vamos passar bem devagarinho, né? Pessoal, tudo ali na esplanada ali do café. Espetáculo. Essa área de serviço onde eu tava lá, gente, tava lotada de gente viajando. Cheio, mas cheio mesmo. É, barcão. Que cacetada essa aqui agora, hein? Mas pelo amor de Deus, velho. Meu braço. Olha aqui o telefone até deu uma pirueta aí. Você sabe mesmo, aqui. Tem ali uma lombada ali que engana a gente. O pior é que eu tô devagar, hein? Olha que eu tô bem devagar. Mas vamos nessa aí. Um vídeo aí tá já ao fim da tarde. Cai no fim da tarde. Começando aí o começo. Olha essas flores aí, ó. Bonito. Começando já a anoitecer aí. Ali pra frente vamos fazer um pouco de vídeo noturno. Positivo e operante. Vamos testar aqui a iluminação aqui do CP5. Positivo e operante, meu povo, minha bola. Vamos nós aqui escorregando então aqui. Não vou filmar lá na fronteira Espanha com a França com a Espanha. Porque vai estar tudo escuro mesmo ali. Tudo escurão. Não vai dar pra ver nada. Né? Lá Junqueira. Tô indo umas três horitas de viagem. E boa. Eu acho que filmar assim com a câmera aqui no fundo, vamos ver. Eu acho que a melhor hora é essa. Quando o sol tá se pondo. Porque não fica escuro demais dentro da cabine. E a luminosidade do lado de fora fica muito boa. Não precisa de eu estar aqui... Configurando a câmera, né? Pra não ficar estourando a imagem do lado de fora. Eu acho que vai ficar muito bom. Esse horário assim, acho que é um espetáculo. Pelo que eu tô vendo aqui no telefone aqui. Vai ficar show de bola. Mais uma vila. Qual é o nome da vila? Vamos ver se tem a placa aqui. O sinal fechou. Olha aí. Olha a torre dessa igreja. Peasants. Peasants. Olha que carrinho antigo ali da Citroën. Você está na região de Peasants. Abril. É, Marcão. Aí é outro jeito que a gente gosta. Passar aqui no meio das vilas. É bom. É bom passar aqui no meio das vilas. É gostoso. Você vê aqui os monumentos. As arquiteturas antigas. As arquiteturas antigas. As casas derretendo. Tudo de tão velha. Olha pra isso aí. Que maravilha. É fenomenal. É fenomenal. É fenomenal mesmo. Eu adoro. Quando eu estou sem pressa. Igual hoje. De boa. Tranquilo. É bom. Sinal vermelhor. Olha os motoqueiros descendo também. Abril. Vamos seguir em frente. Alô. Alô, seu Zé. O Zé está ali. Só. Só a cabecinha para cima ou para baixo. Só ouvimos o movimento. O Messier. Bom. Distância até o destino. 17 km. Chegada às 8h50 e mais da noite. Acabou aqui a vila de Penzens. Agora a próxima. Agora é uma cidade. Cidade de Carcaçone. Agora, meu povo, minha pova. Vamos estar aqui na cidade. Atravessar a cidade aqui de Carcaçone. Aqui ainda pela... Escorregando pela D613. Lembrando que hoje é um sábado, né? Esqueci de falar, né? Sábado, dia 22. Dia 22 de julho. De julho, não. De agosto. 22 de agosto de 2000. 2020, pá. Eu estou todo atrapalhado. Estou todo atrapalhado nas datas. Hoje são 22 de agosto de 2020. Exatamente. Agora está cedo. Vamos entrar para a autoestrada de novo. Pará 61. A roda da BMW é azul. Meu Brasil. Meu Portugal. Cada um tem um gosto, né? O gosto é igual, né? Cada um tem o seu, né? É, Marcão. É verdade, hein? É verdade. Cada um tem o seu, pronto, acabou, passa a regra e fecha a conta. É, meu amigo. Então o cara não sabe para onde quer ir, né? Nem a seta deu. Não, não... Não, não. A CIDADE NO BRASIL 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 trânsito, não tem trânsito, não tem trânsito, é uma delícia, o que me injuri é só os farol alto na viseira, mas de resto é uma beleza, vai ficar calculando até amanhã, para fazer o retorno a 1,2 km na rotatória. Tá verde, tá verde. Um pouco e boa agora, um pouco e um azul, só tá azul, um azul ficou bonito, hein? Azul ficou legal, hein? Azul ficou show de bola. Vou entrar ali agora, que a escuridão total vai realçar mais. Um, faça um retorno na rotatória, daqui a 300 metros, pela quarta saída, para de 105. Entre na rotatória e retorno pela quarta saída. Calcula aí, Matheus. Calcula aí, Matheus. Agora vamos pôr outra cor, vamos pôr o branco. Tá branco. Tá um branco mesmo, um azul clarinho, né? Meio azul clarinho, é bonito também. Dá pra ver mais aqui, né? Dá pra ver a estrada lá também, belezinha. E dá pra ver mais o painel aqui, tal. Agora ela parou de mandar eu voltar pra trás. Porque ela já não tá pra outra estrada mais, sabe? Ela não tá pra apagar a portagem. Agora já não vale a pena também de retornar pra outra estrada, a gente fica mais longe. Tem isso também, né? Porque, na realidade, ela me manda voltar mais lá pra frente, por causa do túnel. Mas nós não vamos filmar o túnel hoje. Já tem ele filmado aí. O que ficou agora? Laranja? Laranja agora. Laranja não realça muito, então. Amarelo agora. Tem cor que muda pouquinha coisa, igual esse pro laranja. Mas amarelo, quase que nem se percebe. Essa cor aí. Que cor é essa? Tá aqui os nomes escritos, mas não consigo ler. Parece um violeta, sei lá. Não sei não. É bonita. Essa aqui. Lilás? Passar aqui na Vila Zita. Vamos quebrar a bola aqui, hein? Você está na região de Bajis, Alde. Distância até o destino 92 km. 92 km. Às vezes 52 da noite. 92 km. Vai da Larronqueira. Qual é a cor agora que nós vamos pôr? Essa aqui. Olha, essa já foi. Com essa aqui. Não sei que foi essa. Tá. Tá. É isso aí então, minha fofa, minha fofa, vamos passar a régua e fechar a conta no vídeo? Então vamos lá, né? Então vai ficar grande demais esse vídeo. Você tá doido, motorista. Daqui a pouco o pessoal tá reclamando. Maná, que vídeo grande, você tá doido. Ai, ai. Temos que agradar todo mundo. Tem que ver que a gente faz vídeo grande, outras vezes faz vídeo menor e assim vai remando. Então é isso aí, meu povo, minha fofa. Estamos com imagens aqui da Distrital 6009. Que eu me desperto de vocês. Aquele like com o dedão pra cima pra fortalecer nossa amizade cada vez mais. Lembrem-se, se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. E tudo de bom pra quem acompanha o Marcão e pra quem acompanha também. Marcão no Estradão lá no Instagram. Postivo Operante. Acompanha a gente lá também. Compartilha e comentem aí com seus familiares, seus amigos, nas suas redes sociais. Ajuda o Marcão aí, postivo Operante. E é isso aí. Beijo grande no coração de vocês. Fui. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olha aí a autoestrada passando aqui. Fui. 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 Se inscreva. Legenda Adriana Zanotto